Podemos nos colocar de pé para receber o cortejo e cantar. Podemos nos colocar de pé para receber o cortejo e cantar. Podemos nos colocar de pé para receber o cortejo e cantar. Disse Jesus, bendito sois meu Pai, pois a vossa verdade se revela. Não aos sábios, mas sim aos pequeninos. Amém. 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 e internet. Saudamos os grupos inscritos nos serviços de santuário que se anunciam presentes da Diocese de Aveiro, o lar da Santa Casa da Misericórdia de Estarreja, da Diocese de Évora, a Catequese da Paróquia de Monte de Trigo, da Diocese do Porto, um grupo de reformados e pensionistas de Foz de Sousa, da Diocese de Setúbal, a Catequese da Paróquia de Amora, Seixal, da Diocese de Viseu, o Centro Social de Budiosa, do Patriarcado de Lisboa, a Paróquia da Tuguia da Baleia, da Diocese de Braga, Barcelos, a Conferaria de Nossa Senhora das Neves, a Paróquia de Minhotens, e ainda um grupo de batalhão de caçadores de 2884. Tornai-vos como crianças, assim iniciávamos a nossa celebração nas palavras do Cântico de Entrada. Hoje, no Santuário, celebramos a Missa Votiva dos Santos Pastorinhos Francisco Jacinta Marto, crianças amadas por Deus e crianças que amaram a Deus. Com elas, nesta celebração, queremos viver o louvor, o amor ao Senhor e aceitar também o desafio da construção de uma vida de santidade, ser fiéis ao chamamento do Senhor, à convocação de conformar a vida a Deus, como eles o fizeram. E para dignamente vivermos esta celebração, a acolhermos nos seus frutos, reconheçamos a nossa fragilidade, a nossa imperfeição, comecemos com uma atitude tão querida e tão pedida neste Santuário e na mensagem de Fátima, a conversão. Invoquemos o perdão e a misericórdia do Senhor. Confessimos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Deus de infinita bondade, que é mais a inocência e exaltais os humildes. concedei que à imitação dos bem-aventurados Francisco e Jacinta, vos sirvamos em pureza de coração para podermos entrar no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Senhor, misericórdia. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor sob a direção do sumo sacerdote Eli. Samuel dormia no templo do Senhor, no lugar onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu, aqui estou. E, correndo para junto de Eli, disse, aqui estou porque me chamaste. Mas Eli respondeu, eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi deitar-se. O Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse, aqui estou porque me chamaste. Eli respondeu, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque até então nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Eli e disse, aqui estou porque me chamaste. Então Eli compreendeu que era o Senhor que chamava pelo jovem. Disse Eli a Samuel, vai deitar-te. E se te chamarem outra vez, responde, falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-se e chamou-o como das outras vezes. Samuel, Samuel. E Samuel respondeu, falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor, que o vosso servo escuta. O Senhor devorou os poderosos de seus tronos, exaltou os humildes. O Senhor devorou os poderosos de seus tronos, exaltou os humildes. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante, me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Senhor devorou os poderosos de seus tronos, exaltou os humildes. O Senhor devorou os poderosos de seus tronos, exaltou os humildes. Ou seja, santo é o seu nome, a sua misericórdia se estende de geração em geração. Sobre aqueles que o temem Ó Senhor, que Deus te abençoe E que Deus te abençoe E que Deus te abençoe Manifestou o poder do seu braço E dispersou os soberbos Derrubou os poderosos de seus tronos E exaltou os humildes Ó Senhor, que Deus te abençoe Que Deus te abençoe E exaltou os humildes Ó Senhor, que Deus te abençoe Aleluia 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 A manifestação das vossas palavras ilumina Ilumina e dá sabedoria aos cimes. O Senhor esteja convosco, o nome do nosso Senhor segundo São Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meu Deus e disse-lhes, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. Vê-de bem, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos veem constantemente o rosto do meu Pai que está nos céus. Palavra da Salvação. Glória a Vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, como dizíamos no início da nossa celebração, nesta manhã de sábado, o Santuário celebra a Missa Votiva dos Santos Pastorinhos Francisco e Jacinta Marto. E a palavra de Deus que nos foi proclamada leva-nos a refletir o chamamento e a escuta de Deus e o exercício ou desenvolvimento desse chamamento em cada um de nós, nas nossas vidas. E refleti-lo também à luz da vida dos santos Francisco e Jacinta. Na primeira leitura, escutávamos como Deus convoca para o seu serviço o profeta Samuel. Samuel, embora vivesse no templo junto da Arca da Aliança, ele não reconhece a voz de Deus e julga que é o ancião sacerdote Eli que o chama. Por isso, corre para junto dele. Aqui estou, pois me chamaste. Mas será a insistência do Senhor e a consequente solicitude junto de Eli que faz com que este sacerdote compreenda que era o Senhor que chamava Samuel. E assim, ajudado pela experiência de quem já tinha ouvido a voz de Deus, Samuel aprende a disponibilidade para escutar e fazer o que Deus lhe pedia e por isso responde, falai Senhor que o vosso servo escuta. E começa em Samuel a longa vida de intimidade com Deus, de serviço ao povo e de realização das maravilhas de Deus. E caríssimos irmãos, hoje, cada um de nós no meio do nosso mundo, mesmo quando nos julgamos muito crentes, muito cristãos e próximos do Senhor, mesmo quando lutamos para manter a luz de Deus acesa em nós, nem sempre temos os ouvidos despertos para a voz de Deus. É que escutar a Deus leva a um compromisso de intimidade, disponibilidade e serviço que dominará toda a nossa vida e tornar-se-á a prioridade das prioridades, a prioridade acima de todas as prioridades. E foi precisamente isso que os pastorinos viveram. De verdade, os Santos Francisco e Jacinta Marto são um exemplo e modelo atual de aceitação do chamamento de Deus, da convocação de Deus. Também eles viveram um processo de discernimento para descobrir o que com eles se passava. viveram a dúvida, tiveram à sua volta vozes perturbadoras sobre a autenticidade dos acontecimentos, mas com prontidão e generosidade disseram, sim, queremos. E disseram-no como resposta a um convite de oferta a Deus, quereis oferecer-vos? Sim, queremos. E por que disseram sim? Por que se ofereceram daquela forma? Por que ofertaram assim as suas vidas? Por que acolheram com alegria os sofrimentos que a doença lhes provocou? Precisamente porque na sua pequenez e inocência souberam abraçar a proposta de humildade, simplicidade e confiança diante de Deus. E quem assim responde ao chamamento divino e assim o realiza e desenvolve, torna-se aquele que é grande no reino dos céus. Foi o que Jesus nos apresentou no texto do Evangelho, onde Jesus apresenta precisamente a ordem de grandeza na lógica de Deus. Ao responder aos discípulos preocupados sobre quem de entre eles seria o maior, Jesus apresenta a verdade da grandeza no reino de Deus. Para Jesus, as características fundamentais de grandeza estão não na dimensão da lógica humana, mas numa dimensão diferente. E para fazer entender precisamente essa dimensão diferente, Jesus coloca uma criança no meio deles. Coloca o insignificante. Não um adulto ou uma pessoa tida por importante, mas uma criança. E com esse gesto, Jesus faz dela o centro das atenções. Alguém que precisa de tudo. E esse é o importante. Alguém que precisa de tudo. Que dependa dos grandes. De facto, os que pretendem ser grandes no reino de Deus, hão de converter-se e ser humildes como as crianças. Mas não basta ser como criança. É necessário também acolher. O acolhimento. A disponibilidade para dar-se. A disponibilidade para não desprezar. Não marginalizar. Muitas vezes, os simples, os pequenos, os pobres e os pecadores são esses os desprezados da comunidade geral e muitas vezes também de nós próprios. A atitude do cristão não pode ser a de se julgar mais que os outros, nem a de querer ocupar o primeiro lugar julgando-se mais que todos. Entrar no reino exige a conversão do coração se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças. Conversão do coração até ao ponto de aceitar e acolher ser-se o mais pequeno, o desprezado. Estas atitudes levam-nos e conduzem-nos a uma identificação também com aqueles que Deus mais ama. Aqueles que são as preferências de Deus. Por isso, somos convidados a pedir ao Senhor que converta o nosso coração. Converta o nosso coração para desejarmos aquela humildade e simplicidade e aquele acolhimento de pobres e pecadores e das periferias os últimos do reino e dos céus mas que são os maiores. E que no sono da nossa insensibilidade despertemos despertemos o nosso olhar e a nossa escuta para a realidade que nos circunda que despertemos desse sono para nos tornarmos anunciadores anunciadores do Evangelho da Boa Nova que salva e que traz a alegria. E por isso com Francisco e a Jacinta somos convidados a entrar nesta escola de Deus que aqui em Fátima se realiza e se concretiza a fim de dizermos também nós sim queremos falai Senhor que o vosso servo escuta ou seja dizermos o nosso sim ao Senhor o nosso sim de construção e de vivência da fidelidade da fé de testemunho e de construção de uma vida conforme ao Evangelho que os santos Francisco e Jacinta Marto nos ajudem a viver no caminho da santidade e da perfeição cristã a fim de colocarmos também hoje entre nós as maravilhas de Deus e aí Obrigado. Irmãos e irmãs, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, os pastorinhos de Fátima que viram Nossa Senhora, precisamos da graça de progredir como eles na santidade de vida e digamos, cheios de fé, fazeis-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Fazeis-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelo Papa, o Bispo vestido de branco, para que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, o Senhor o proteja nos momentos de maior perigo e sofrimento, oremos, irmãos. Fazeis-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelos peregrinos e peregrinas da Cova da Iria, para que, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, aprendam a rezar bem e se convertam a Deus, oremos, irmãos. Fazeis-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelas crianças das nossas escolas e catequeses, para que os seus pais, professores e catequistas, os ajudem a crescer como os pastorinhos, em candura e simplicidade, oremos, irmãos. Fazeis-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelos doentes do mundo inteiro e pelos que peregrinam a Fátima, para que, como Santa Jacinta, encontrem no coração imaculado de Maria, refúgio, conforto, auxílio e proteção nas horas mais difíceis, oremos, irmãos. Fazeis-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelos membros da nossa Assembleia celebrante, para que, como São Francisco, cresçam na vida interior e descubram como é bom orar em silêncio ao Deus de escondido, oremos, irmãos. Fazeis-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Concedem-nos, Pai Santo, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, a graça de não ofendermos mais a Nosso Senhor, como a Virgem Maria lhes pediu, e de um dia participarmos na glória eterna, por Cristo, Nosso Senhor. O ofertório que agora vamos realizar destina-se ao apoio dos serviços sociais e caritativos do Santuário. Música Todas as crianças cantam de alegria Notícias de Deus Elas anunciam Criador do mundo O infinito amor Fez-se também homem Filho de Maria Cremos em Deus, Pai, que connosco está Que nos deu Maria Que nos deu Jesus Que nos deu a vida Que nos deu a luz Que nos deu a vida Que nos deu a luz Aos mais pequeninos Deus se manifesta Fez com as crianças Uma grande festa Em cada criança De novo começa A paz e a esperança Divina promessa A paz e a esperança Criador do mundo Queremos em Deus, Pai, que connosco está Que nos deu Maria, que nos deu Jesus Que nos deu a vida, que nos deu a luz Que nos deu a vida, que nos deu a luz Que nos deu a luz E Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Veio ao nosso encontro, falou às crianças Aos três pastorinhos, Maria aparece Na sua mensagem, Cristo resplandece Cremos em Deus, Pai, que nos deu a vida Que nos deu a vida, que nos deu a luz Que nos deu a vida, que nos deu a vida Que nos deu a vida, que nos deu a vida Que nos deu a vida, que nos deu a vida Orar irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Humildemente vos pedimos, Senhor Que aceiteis a homenagem das nossas preces e oblações Para obtermos o perdão das nossas culpas E a conversão dos pecadores Por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a vida, que nos deu a vida, que nos deu a vida Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo O Senhor esteja convosco Corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus Senhor Pai Santo Deus eterno e omnipotente É verdadeiramente o nosso dever É a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a paz Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos E ao coroar os seus méritos Coroais os vossos próprios dons Na sua vida, dais-nos um exemplo Na comunhão com eles, uma família E na sua intercessão, um auxílio Para que, confirmados por tão grandes testemunhas Possamos vencer o bom combate da fé E receber com eles A eterna coroa de glória Por Cristo nosso Senhor Por isso, com os anjos e todos os santos Proclamamos a vossa glória Cantando numa só voz Santo, santo, santo Santo, santo, santo Enquanto que, confirmados por póção O Senhor tudo certo O Senhor é boa O Senhor é boa E a outra isso Nosso Senhor é que E a outra isso É verdadeiramente o invasional Amém. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santifiquei estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mysterio da fé Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, não só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-lhe a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António Marto e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, acordamos, São Francisco e Santa Jacinta Marta, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, os amos dizer com toda a confiança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá e hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Jesus Cristo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. A paz do Senhor esteja sempre convosco. A paz do Senhor esteja sempre convosco. para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e eu serei salvo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. 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 Mãe, que tu sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelaste aos pequeninos. Porque revelaste aos pequeninos os mistérios do amor. Amém. Amém. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja Deus, Senhor do céu e da terra, Porque revelaste aos pequeninos os mistérios do amor. Bendito seja Deus, Senhor do céu e da terra. Bendito seja Deus, Senhor do céu e da terra. Bendito seja Deus, Senhor do céu e da terra. Bendito seja Deus, Senhor do céu e da terra. Amém. 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 Com plena sabedoria e inteligência, deu-nos a conhecer o mistério da Sua vontade. Amém. 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 Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Espírito Santo Precisamente para agora terminarmos também com esta centralidade das crianças. Queríamos, em primeiro lugar, convidar as crianças presentes na Assembleia a virem até junto do altar. As crianças que não podem vir pelos seus meios, não podem vir por si, que haja um adulto que as traga ao colo. Para terminarmos, precisamente, a celebração com a bênção das crianças. Entretanto, cantamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Salve, 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 sal Senhora, dos teus filhos peregrinos, carinhosa, protetora. Cantivos, alegres, carinhosa, francisco e jacéu, o dono e o amor. Olá, bom dia. Bom dia. Bem-vindos. Gostamos muito de vos ter aqui connosco nesta nossa celebração. E terminar esta celebração convosco é viver, de facto, um momento de alegria e de festa. Alegria e festa que viveram aqueles que nós hoje quisemos recordar. Sabem-me dizer quem é que são? Francisco e Jacinta. Quem é que são? Dois dos três pastorinhos que viram Nossa Senhora. Sabem-me dizer se nesta igreja onde nós estamos há alguma coisa que nos faça recordar? Aí vocês estão a apontar para onde? Para aquele que é... Então, identifiquem-me. Então, e quem é que está? Estão ali duas crianças? Sim. O Francisco e a Jacinta. E quem é que está atrás do Francisco? Nossa Senhora. E ao lado de Nossa Senhora está a outra pastorinha, que é a Lúcia. Já faleceu em adulta, não foi? Portanto, está em adulta junto de Nossa Senhora. Hoje queremos agora, neste momento, ao olharmos o Francisco e a Jacinta, crianças queridas por Deus e crianças que amaram a Deus, queremos convidar cada um e cada uma de vós a serem como o Francisco e a Jacinta, a gostarem de Jesus, a viverem com Jesus sempre no vosso coração como eles viveram. A não terem medo de dizerem como o Francisco, a Jacinta e a Lúcia, que se querem oferecer a Deus, dizer-lhe sempre sim. Às vezes, se calhar é difícil, mas não tenham medo. Nossa Senhora também lhes disse isso. Não de mais, não tenham medo, porque Deus estará sempre nas nossas vidas e será sempre nosso amigo. Então, vamos invocar a bênção sobre cada um de vós. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestaste-se o vosso grande amor pelas crianças. As abraçaste-se, as abençoaste-se, impondo-lhes as mãos. E nos ensinaste-se que quem a recebe, a vós recebe. Dignai-vos derramar a vossa benção sobre estas crianças aqui presentes. E por intercessão dos Santos Francisco e Jacinta Marto, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós. Se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A água que é símbolo da vida, sem a água nós não podemos viver. Então esta água recorda a vida que recebemos no nosso batismo. E que temos que a viver de uma forma bela e feliz, como o Francisco e a Jacinta viveram. Também eles foram fiéis ao seu batismo Que nós sejamos também Podeis ir para os vossos lugares Com Francisco aprendamos a adorar O Senhor em espírito e verdade Mergulhemos no amor de Deus imenso E vivamos na sua intimidade Ensina-nos, pastorinhos Ensina-nos, pastorinhos Ensina-nos, pastorinhos Ensina-nos Ensina-nos Amém. Recordo que no dia hoje e amanhã se realiza a Escola do Santuário com o tema O Rosário Itinerário Evangelico da Vida Teologal, os Mistérios Gloriosos. E no próximo domingo, dia 26, às 15h30, no Santuário, realiza-se um recital de órgão com o organista André Pires, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Faço agora a benção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora li objecti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant venir les objets religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por interação da bem-aventurada Virgem Maria dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti-me dignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, E da impazio, Senhor, vos acompanhe. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso,